Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os alunos do programa de testes e qualidade de software. E nesses episódios eu trago para vocês aqui os meus alunos do programa que conseguiram atingir alguma coisa de muito sensacional dentro das suas carreiras. E hoje eu estou aqui com um cara que eu vou falar para vocês. Esse quadro que vocês veem ali atrás dele já esteve completamente rabiscado. Uma pessoa que se dedicou muito, de verdade, para conseguir alcançar o seu grande objetivo. E hoje a gente vai ouvir a história dele aqui. Eu espero que ele mesmo se apresente. Fale aí seu nome. De onde você vem, Joab? Fala, Júlio. Eu me chamo Carlos. Moro em Nova Figuero, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Legal, cara. Sensacional. Ô, Cadu, é um mega prazer receber você aqui. Eu já te falei isso aqui antes, nada de a gente começar aqui essa entrevista. É um prazer, um, porque eu sei o quanto você estudou, o quanto você se dedicou para chegar a atingir o seu objetivo, que já já a gente conta. E o quanto você realmente estava investindo, assim, no seu tempo e no seu esforço nisso. Então, eu quero, desde agora, te dar os parabéns por tudo que você conseguiu e por ter chegado até esse momento que a gente veio aqui contar um pouco mais sobre a sua história. Eu queria que você começasse contando sobre ela em si, até o momento que você falar. E aí, eu entrei no programa. Conta aí. Beleza. Primeiramente, obrigado, Júlio, pelas palavras. Então, eu sou formado em gerente de produção. Durante esse tempo, eu trabalhei em cidades como saúde, indústria, consultoria, tanto na área financeira quanto na produção. Em todas as empresas que eu passei até o dia de hoje, eu sempre fui o responsável por implantar um novo sistema ou algum modo no outro sistema. E isso envolve o processo e, por consequência, envolve a qualidade. Então, desde então, eu já comecei a ter um certo contato com a área de software, com a área de tecnologia e, com isso, a gente tem algumas não conformidades, inconsistências no processo, uma vez que, por mais que seja engenheiro, eu descobri a longo prazo que aplica-se conceitos semelhantes, mas em áreas diferentes. Então, na engenharia, na produção e, teoricamente, na área de tecnologia. Então, já a gente despertou um certo interesse pela área de tecnologia e, principalmente, pela área de qualidade. E, no decorrer dessas empresas, eu acabei entrando numa empresa que tinha uma área de tecnologia e me tornei amigo de um dos desenvolvedores. E, com isso, ele me apresentou esse mundo da tecnologia, os seus desafios, principalmente. E, com isso, eu passei a ver que a minha realidade enquanto gerente de produção estava bem a ele, a do QA, por tudo aquilo que envolvia. E eu sempre fui um cara muito ligado à qualidade, a melhoria de processos, a tornar a vida do dia a dia de qualquer um mais fácil, nesse caso, hoje, do usuário. Então, eu comecei a ver que a possibilidade de ter, de fato, uma atenção de carreira, até pela crescente no mercado, que é algo que também chama a atenção. Mas, logicamente, fiz isso de forma muito estruturada. Mas, foi ano passado que, de fato, um amigo meu indicou o seu curso, que ele também é QA. Aí, outras pessoas, inclusive desenvolvedores, falaram do seu curso para mim. Então, a partir do ano passado, eu decidi, de fato, que iria emigrar de carreira, que viria para a área de QA. Então, fiz todo um planejamento ali, de modo que eu consegui se dedicar tanto tempo à minha antiga empresa e à aula de estudos. Então, assim, a minha história basicamente é essa. Eu sou de produção, trabalhava na produção e também na área da saúde, na parte financeira. Fiz esses sistemas de implantações afins e vi ali a correlação com a área de QA. E, com isso, procurei ao máximo ali informação, de modo que eu tivesse uma transmissão sólida e assertiva. Porque é muito informação, ainda mais para quem está migrante de carreira. Então, assim, eu decidi, de fato, que migrar depois que fiz um planejamento bonitinho do que eu ia estudar, com quem eu ia estudar, quais seriam os meus influenciadores. Enfim, então, o meu contexto é basicamente esse. Bacana, Cadu. Cadu, é uma... Você fala, assim, dessa sua carreira, como se você já tivesse realmente estabelecido uma carreira, né, cara? Como foi para você, assim, saber, decidir, largar tudo? Por mais que você me diga que ainda, assim, tem uma similaridade muito grande, né? Mas largar tudo aquilo que você tinha construído para querer se dedicar, buscar uma mudança, assim, nessa carreira. Como foi isso para você, cara? Então, Júlio, com relação a essa questão de mudança, sempre há um medo. Assim, quando você vai em transição de carreira, independente se há a correlação ou não da área, você vai em transição de carreira, é algo que dá um certo medo. Mas eu tinha e tem amigos meus que são PO, são DEV, são QA. Então, assim, eu tive uma confiança nesse sentido no pessoal falando, olha, eu conheço você enquanto a sua atual função. E se você conseguir vir para cá, você vai se dar muito bem. Até porque eles me falaram que, por mais que o mercado estivesse aquecido e ainda está e continuará por muitos anos, não são todos profissionais que sabem o que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito, como tem que ser feito, no contexto que tem que ser feito. Então, assim, me deu um certo medo por, pô, como eu vou dizer, ir para uma empresa que eu nunca trabalhei nessa área, dá um medo. Mas eu tive essa confiança e esse engajamento dos meus amigos por isso. Olha, a gente conhece o seu perfil, eu sei que você vai mudar completamente, mas pode vir que você vai ter sucesso. Logicamente, é uma carreira do zero. Então, você vai ter que ter paciência para construir de jolim, de jolim, até você chegar a ser aonde você quer e aonde nós sabemos que você pode chegar. Mas, assim, de fato, no início deu um certo bidim, sim. Legal, mas, puxa, seus amigos aí foram muito legais de fazer essa análise também, né? O Cadu se encaixa aqui? O que se encaixa? Inclusive, um abraço aí para os amigos do Cadu que trouxeram ele aí para a área. Cadu, você decidiu entrar para o programa, teve que fazer a sua inscrição, né? Eu sempre pergunto isso aqui também. Tinha alguma coisa que te impedia, assim, cara? Alguma dúvida, algum medo de você fazer a sua inscrição mesmo? Júlio, medo não. Eu vi como uma oportunidade e uma solução bem confiável, né? Porque, como você mesmo fala, existem muitos documentos, materiais, escritores sobre testes no Brasil e no mundo, só que são raros as pessoas que conseguem estruturar e criar uma linha, um atrito do conhecimento, né? Porque é diferente... Você vê um vídeo resaliatório, é diferente de você ter toda uma trajetória de conhecimento dentro de uma emenda, igual você faz. E, como eu te falei, eu pesquisei sobre você, pesquisei sobre o PTQS, sobre a sua história. Assim, algo surreal, assim, de ver com tudo o que você passou, há quanto tempo você estudou, se qualificou, até chegar ao dia de hoje. E tem amigos que conheciam o seu trabalho, fizeram o seu curso. Então, assim, eu não tive dúvida alguma que era um curso para ser feito para a pessoa, além de... Seja para aquela que já está no mercado ou para aquela que não tem muito conhecimento sobre, é fundamental para isso. Assim, é o melhor curso para a pessoa adentrar. Logicamente, você dá vários pontos que as pessoas podem se aprimorar, mas, assim, com o ponto de partida, eu não tive medo nenhum. Foi sempre sento confiança na sua capacidade, na sua equipe e no seu propósito de curso. Legal, massa. Cadu, me fala uma coisa. Dentro do programa, você foi exposto a diversos conhecimentos de formas diferentes também, né? Isso é algo que eu fiz, assim, que eu puxei bastante da minha formação, ou da minha especialização em docência no ensino superior, que é trazer informações complementares que têm formas distintas para ajudar os alunos a conseguirem absorver melhor. Então, você teve áudios de mentoria, você teve aulas de mentorias ao vivo, você teve workshops, você teve os módulos lá no Watchmart, organizados de maneira a fazer prática, a assistir, a fazer exercícios conceituais, a refletir sobre a realidade através de simulações. Você teve acesso ao grupo, aos desafios, cara, de todos esses componentes que você teve. Quais são aqueles que você falou assim, olha, esses daqui são aqueles que se destacaram porque me ajudaram a conseguir chegar mais próximo do meu objetivo? Então, Júlio, dentro desse que você falou, acho que um dos principais é as suas mentorias diárias, na qual você vai inserindo cápsulas diárias ali, de modo a gente a pensar o que tem que ser feito e pensar como que há. porque, como eu falei, você cria uma linha, uma trilha do conhecimento. Então, isso é importante porque todos os dias de manhã a gente estava sendo injetado com alguma informação, seja em relação a uma questão técnica ou também a questão comportamental, enquanto o que há, ou também enquanto ânimo para falar, olha, vocês vão chegando, vocês querem, basta você se dedicar, e essa dedicação é através da participação de tudo o que você propõe, das mentorias, dos desafios. E, como você falou, você traz a questão teórica em si das questões, só que você atrela isso e muito bem a questão prática. Então, a questão de apresentar a teoria e conectar isso à prática, tanto ao longo das aulas, quanto também em teorias da física, facilita muito de você chegar no dia a dia, se deparar com uma situação e saber exatamente como você tem que agir, seja utilizando uma técnica, utilizando uma ferramenta, ou simplesmente perguntando, porque as pessoas hoje em dia têm muito medo de perguntar, e você sempre diz muito isso. Está na dúvida, pergunte. Então, não sei se está coado por estar há pouco tempo em uma empresa ou em uma escoagem. Está com dúvida, pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas, ou também pode ter solucionado um problema que ninguém tinha pensado em. Legal. Massa. Demais. Cadu, durante essa tua preparação de programas, você também teve uma, realmente, como você diz, uma estrutura para os seus estudos. eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que você se organizou para os estudos, quais são os elementos que você utilizou, eu falei aqui da lousa, por exemplo, mas quais foram as coisas que você fez para conseguir fixar melhor, praticar melhor durante o nosso estadião no programa? Então, Júlio, considerando que eu estava em transnúcia de carreira, eu entendo que, às vezes, o entendimento e até a ficção de certos assuntos é mais demorado, demanda mais esforço do que uma pessoa que advém da própria área. Mas o que eu fiz? Toda aula que a gente assiste no curso, até mesmo motoriza, por mais que eu esteja disponível em algum certo período, eu sempre fazia anotações diferentes a cada aula e de forma estruturada, de modo que, se eu viesse a ler algum dia e tivesse dificuldade, eu saberia exatamente em qual aula estaria no Hotmart para acessar. E, assim, para quem está em transnúcia de carreira, é muita informação. O curso abrange muitas coisas. Então, como você falou, eu usei a lousa de modo que eu conseguisse conectar conhecimento adquiridos no módulo 8 com coisas que eu aprendi no módulo 14 ou vice-versa ou outros módulos. Porque, por mais que sejam divididos em módulos, tudo se conecta ao final do curso. Então, o meu intuito com a lousa era exatamente isso, era conseguir estruturar de modo que eu conseguisse ver o curso todo num único lugar. porque é tanta informação que o meu medo era de não se perder, mas não se completar. Então, às vezes, ah, eu li um módulo de técnicas de teste, mas, pô, lá no módulo, acho que no módulo 10, não posso me equivocar no técnicas de teste de web. Tinha coisa no módulo 8, 7, 8 ali, que eu vou aplicar em teste, e em teste também complementa o módulo 7, porque é específico de web. Então, a minha ideia da lousa era essa, era conseguir unir tudo aquilo que eu aprendi, que, logicamente, em tópicos, não foi algo muito descritivo, porque, se não, ficaria gigante, eu não teria espaço. Mas essa foi uma forma que eu encontrei de conseguir documentar e visualizar aquilo que eu estudei. E, no dia a dia, enquanto eu estava na outra empresa, por exemplo, você sempre solicita que a gente dedique uma certa carga horária diária para conseguir completar a inventa que você solicita e que você propõe. Então, às vezes, o que eu faria? Durante o dia, na minha empresa que eu estava, eu via algumas aulas de modo a não documentar ali o que eu estava estudando, mas sim ter uma breve noção do que eu veria à noite, porque, para mim, isso facilita, porque eu já vou chegar à noite sabendo mais ou menos o que eu vou ver. Então, isso me antecipava algumas coisas. E também, por exemplo, às vezes, eu estava indo para o trabalho, às vezes, ao invés de uma música ou um podcast, de fato, eu botava a sua mentoria ou botava as suas aulas. Exatamente isso, já trabalhar a cabeça para saber o assunto que eu veria, para descobrir algumas palavras que eu não tenho conhecimento, que eu deveria pesquisar, para otimizar o meu estudo à noite, porque grande parte das pessoas estudam à noite. Então, eu tentava, ao longo do meu dia, fazer algo que facilitaria e otimizasse o meu estudo à noite. Então, foi basicamente isso e estudar, mas se dedicar. E, assim, eu falo que só viva o propósito que a gente suporta o processo. Então, eu escolhi a me indicar de várias coisas para conseguir chegar ao onde eu cheguei. Não é onde eu espero, porque a gente tem que evoluir, mas para chegar ao onde eu cheguei hoje eu me expliquei de muita coisa. Então, assim, é se dedicar. vai ter retorno disso aí. Demais, demais, demais. Falando em retorno, eu acho que agora a gente chegou aqui na nossa pergunta, que é realmente aqui a pergunta sobre o seu alavanque. Então, Cadu, me diz, cara, você alavancou a sua carreira e conseguiu a sua primeira oportunidade na área de teste de software? Julio, sim, pela pequena carreira, consegui a minha primeira oportunidade na área de qualidade. Muito feliz com essa conquista e graças a Deus e depois a você, porque nos condiciona a tal fato. Então, eu sou, como já te falei, N vezes, isso não é segredo para ninguém. Eu te agradeço muito por toda a estrutura que você nos possibilita de modo a gente atingir essa conquista. Demais. Cadu, você é um exemplo de alguém que seguiu o método à risca, porque a gente tem todo um método para conseguir alcançar esse benefício. Tem a questão da participação, tem a questão do fator de fazer perguntas, de estudar as empresas antes de participar dos processos seletivos, de se conectar com pessoas, tem realmente um método passo a passo para que você possa seguir além de consumir o conhecimento que está na plataforma. Eu queria que você desse alguma dica para a galera relacionada a seguir esse método, porque realmente você tem que seguir para que você consiga ter sucesso. Mas tem alguma dica que você vê que valeria a pena compartilhar com as pessoas que estão assistindo? Então, Júlio, e considerando tudo aquilo que você nos orienta, até porque vale ratificar isso aqui, o seu curso vai além da questão técnica apenas do teste e da qualidade. Você absorve a grande sagrada também de como se portar em entrevistas ou como se preparar para conseguir alcançá-lo. Mas pegando essa questão de como você falou mesmo de estudar sobre a empresa, acho que as pessoas têm que, além de tudo, ver os valores da empresa, porque não adianta nada ser uma vaga muito boa se a empresa não tem aquilo que você acha importante para o seu dia-a-dia, para a sua vida. Então, sempre as empresas que eu pesquisei, eu sempre olhava o planejamento estratégico, os valores ali, a missão, a visão, para ver se aquilo ali estava, de fato, baseado naquilo que eu também acredito, entendeu? Porque eu acho que você entra na empresa para somar forças junto a ela. Então, tem que estar o máximo possível alinhado de modo que ambos prosperem, tanto o profissional quanto também a empresa. Além de ter, sim, investigação da empresa, sobre conectar com recrutadores, com pessoas da hora da qualidade, conversar com elas sobre como funciona e tal, mas eu acho que é importante essa questão dos valores, porque aí você vai conseguir estar alinhado tanto com a empresa quanto também com os seus colaboradores. Legal, sensacional. E, Cadu, uma outra coisa que eu queria te perguntar é assim, cara, dentro dessa sua transição de carreira, você já, já estava dentro da área, já tinha um salário que era bacana, eu queria te perguntar, você teve que voltar dois passos atrás, cara, para conseguir fazer essa transição, você migrou com o mesmo valor, como que aconteceu isso para você? Então, Júlio, eu migrei com o mesmo valor de salário, porém, eu consegui aumentar os meus benefícios, né, isso considerando que sou júnior, então, logicamente também, como te falei, tudo considerando aquilo que você nos ensina, mas, de fato, migrei com o mesmo valor salarial, porém, com mais benefício. Demais, Um alavanque mais do que eu esperava, se eu for sincero. Nossa, com certeza, cara, puxa, que massa, né? Demais, Cadu. Cadu, eu queria te perguntar aí, quais são os seus próximos planos, cara, você já conseguiu decidir aí o que você vai fazer agora, o que você vai fazer ao seu objetivo? Júlio, o próximo plano é fazer o DETAR, como você mesmo diz, é muito requerido por várias empresas e, depois disso, continuar estudando, eu já falei com você, eu penso muito em trabalhar para fora do país, então, eu vou tentar alinhar, DETAR, novos conhecimentos e ferramentas, metodologias e também outras coisas e, alinhado a isso, desenvolver o máximo o seu inglês, de modo que, não o ano que vem, enfim, mas quando eu me senti preparado e confiante, aí sim, consegui uma vaga fora do país, uma vez que, o mundo inteiro demanda a área da qualidade, né? Se você souber alinhar seus conhecimentos ao novo idioma, a tendência é ter mais sucesso ainda, mas basicamente isso, fazer o DETAR, continuar estudando, fazer certificações, ao meu ver, às vezes, é importante, porque algumas empresas solicitam isso e, futuramente, não sei que não é muito demandado esse mercado, mas fazer alguma faculdade mais voltada para a tecnologia, porque, o que há, precisa entender mais do que a própria área dele, ao meu ver, para interagir melhor com desenvolvedores, com infraestrutura, enfim, para mim, então é isso, é focar agora no DETAR, depois no inglês, depois pensar na faculdade, no outro que eu abro mais nessa área de qualidade conectada a outros setores da empresa. Legal, sensacional. Cadu, já vou deixar o convite aqui, para quando se alavancar de novo, se eu voltar aqui para contar essa história para a gente, obrigado aí pela sua participação hoje, mano. Obrigado, Júlio, e você, muito obrigado mesmo a vocês com a equipe, vocês são maravilhosos, cara. Demais. E para você que ficou assistindo até agora, essa nossa entrevista com o Cadu, muito obrigado. Na nossa, a gente tem aqui esses episódios de entrevistas com os alunos, a gente sempre tem novas histórias. E é muito bacana para você que assiste, participar aqui, assistir e entender um pouco mais sobre como é que eles fizeram, o que eles fizeram para conseguir chegar lá. Eu espero você na nossa próxima entrevista. Um abraço e até a próxima. Tchau.